Olá, meu nome é Alana Mizerra e o nosso assunto de hoje será Como prescrever medicamento ou suplemento manipulado? Prescrever um medicamento ou um suplemento manipulado torna-se um diferencial ao prescritor uma vez que ele conduzirá aquele tratamento de forma personalizada de acordo com a necessidade de seu paciente Para prescrever uma forma manipulada é necessário respondermos algumas perguntas Primeira, qual é a finalidade terapêutica daquele tratamento? Para isso é necessário que o prescritor profissional tenha um bom embasamento em farmacologia A partir de então, ele vai selecionar o ativo ou fármaco necessário para aquele tratamento e definir sua dose, concentração e posologia assim como a quantidade e forma farmacêutica Segunda pergunta Qual é a forma farmacêutica mais adequada para aquele paciente? Para os oral, temos as apresentações na forma sólidas que são os pós para preparos temporâneos ou efervescentes os conhecidos sachês temos pastilhas, gomas, cápsulas, entre outros Na forma semissólidos, temos os gés de carboidrato líquidos, os xaropes Mas cuidado, há formas em que há uma grande variedade de ativos ou que as concentrações dos mesmos são muito altas o que inviabiliza a manipulação em forma de cápsulas porque para o paciente tomar aquela dose ele teria que ingerir 7, 8, 9, 10 cápsulas Então nesse caso é mais interessante que o prescritor passe a forma de sachê ou até de suspensão ou solução que é a forma de xarope Terceira pergunta De acordo com a legislação vigente quais itens devem conter em uma prescrição? Deve conter o nome do paciente data de emissão nome da substância escolhida para o tratamento concentração de cada substância com a unidade correspondente grama, miligrama, microgramas forma farmacêutica tempo de tratamento autorização para a utilização da prescrição caso haja essa pressão por tempo mais prolongado identificação do prescritor com assinatura e carimbo assim como endereços e dados relacionados Lembre-se, a prescrição deve ser feita por um profissional habilitado deve-se evitar rasuras e não deve ser feito abreviaturas dos nomes científicos dos ativos que serão prescritos Se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva no nosso canal e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri